Se é pra tremer na base, pode correr Zagueiro tem que ter raça, não tem tempo pra xilique Sou mais velho, por isso tenho mais experiência E já você, ano pós ano, em decadência Sou o maior dos espanhóis que compõem a zaga Até Bartinatio Fernandes pode tirar tua vaga Porque somente eu nasci com a mão na taça Desapar Shakira que hoje é comigo o Acauaca Tu quer pegar minha mulher? Não dá pra acreditar Além de não ter talento, ainda quer talaricar Devia se preocupar em aprender a marcar Porque quando tá em campo é um a menos titular Simplesmente jogo no maior clube do planeta E deixa aqui bem claro, eu não tomo caneta Meu nível ao seu é algo desproporcional Você joga no Madri, mas seu rap não é real Meu rap não é real, mas é muito real A minha rima, o nível é de proporcional Porque eu estou muito em cima Eu que jogo LOL, mas você que gosta de Tiki O que me diz dessa fotinho junto com o Gramovic? Agora entendi, pros inscritos vou explicar Pega Shakira sim, mas é só pra disfarçar Comédia, tô no time do ano, perfeita 2015 E muito provavelmente também estarei no seguinte Vim da FIFA, não preciso disso não Meu nome tá destacado no time dos campeão Eu jogo pelo meu clube, dou a vida no campeonato Você joga pela fama, tá sempre em busca de status Perde no gramado e apela pro pessoal Mas cê tá ligado, o Barça é maior que o Real O parceiro põe na cabeça, futebol é coletivo Quer individualidade, sai daqui, vai jogar vinho Barça e Real, só isso que fala Vou citar meus prêmios individuais, aí você se calma Melhor jogador, melhor defensor Veja essa lista, põe aí, editor Comecei a achar que você é masoquista Me inventar achando que levaria a conquista Eterno, freguês do Cristiano Ronaldo Finalizo por aqui, já deixei o meu legado Muito obrigado, só se for de zagueiro zoado Falou que eu sou gay, mas tá chupando o Ronaldo Temos o trio Messi, Suárez e Neymar Quando eles são em campo, você não quer nem bancar Por que será? Colocou títulos na tela? Então tá aí minha lista, parceiro não apela Não jogo na China, mas sou uma muralha Você é um metido, pena que só tem marra Tchau! 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 Tchau!